Fala galera, beleza? Bão demais? Rafael PD que comunicado importante, beleza? Hoje eu não postei vídeo, mas amanhã vai ter vídeo de continuação do arco hardcore aí pra vocês, beleza? Então o comunicado de hoje é... A gente vai fazer live stream no canal Rafael PD 2, beleza? Hoje às 20 horas ou 8 horas da noite, beleza? Vai de cada um aí, que usa o fuso horário aí, cada um cada doido com a sua mania, e é nóis, beleza? Então o link tá aí na descrição e tá aparecendo aqui agora, então é só vocês clicarem aí, beleza? Hoje 8 horas, eu não criei o evento ainda, mas eu vou criar o evento, 8 horas vai ter a live stream, pode ficar de boas. Já aproveita pra deixar aquele likezinho lá, se inscrever, aquelas paradas todas. A gente precisa atingir uma meta de 4 mil minutos assistido pra estar monetizando o canal e manter ele ativo, tá galera? Porque do jeito que ele tá, vai ser foda de continuar com ele, e nesse canal aqui a gente tá 90 dias, infelizmente, de castigo sem poder fazer live stream, beleza? Então eu conto com vocês aí, quem não curte os vídeos galera, não tem problema, entra, clica no videozinho das lives que estão gravadas e deixa rolando, beleza? Tranquilo, coloca no mute, vai tomar um banho, vai dormir, relaxa, porque isso vai ajudar a gente a atingir a meta de 4 mil minutos e poder estar monetizando o canal. E é claro que eu vou estar fazendo a minha parte também, vou estar streamando lá, mesmo não tirando nada disso, nenhum tipo de odiscência, nenhum tipo de monetização, nem propaganda, beleza? Mas eu já consegui adquirir alguns meios aí pra gente tá fazendo arrecadação de doação, essas paradas aí que eu vou colocar lá, que isso aí fica a critério de quem pode, quem não pode, a quantidade que pode, quando pode, beleza? Beleza? Então, é isso aí galera, então, 8 horas hoje, RafaelPD2, o link tá na descrição, beleza? Vai lá, já se inscreve se não for inscrito, marca o sininho, tranquilo, segue no Twitter galera, não deixa de seguir no Twitter pra vocês estarem recebendo as notificações, porque o YouTube falha muito, muito, beleza? Confia no YouTube não, velho, confia no YouTube não, beleza? Então, até as 8 horas aí galera, conto com vocês e partiu, valeu, muito obrigada, tchau, tchau! Tchau, tchau!